vai se pronunciar sobre o caso. Mais duas crianças feridas no incêndio criminoso da creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas, deixaram a Santa Casa de Montes Claros na manhã de hoje. As duas vítimas eram as últimas internadas na cidade. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, Tiago Felipe Medeiros, de 4 anos, e Juan Emanuel, de 5, tiveram queimaduras de 2º e 3º graus pelo corpo e estavam internados há cerca de dois meses. Eles continuarão recebendo acompanhamento médico após a alta. Segundo a FEMIG, duas pessoas ainda estão internadas no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência em atendimento a politraumatizados, intoxicação e queimados. Entre elas, uma mulher em estado grave, mas que está apresentando melhoras, e uma criança também em estado grave, porém com um quadro estável. Ao todo, 13 pessoas morreram na tragédia. Uma chuva forte atendida. Uma chuva forte atendida.